Estamos de volta com o nosso Balanço Geral, você que está ligadinho, você que está acompanhando, segunda-feira, 23 de outubro, hoje é a penúltima segunda-feira do mês, e hoje é comemorado o Dia do Comerciário. Em Presidente Dutra, parte do comércio amanheceu fechado nessa segunda-feira, em alusão ao feriado do Dia do Comerciário, que é determinado como um dia de descanso para os trabalhadores do comércio. O repórter Paulo Andro foi às ruas para acompanhar como é que está a movimentação no centro da cidade de Presidente Dutra. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Léo, hoje é o Dia do Comerciário, comemorado nesta segunda-feira, dia 23, e que mudou totalmente o funcionamento dos estabelecimentos de Presidente Dutra. Ou seja, o movimento não é grande, como de costume. Sabemos que Presidente Dutra tem um comércio muito elevado, e, tradicionalmente, comemorado na penúltima segunda-feira do mês de outubro, o Dia do Comerciário é determinado como um dia de descanso remunerado para os trabalhadores do comércio de Presidente Dutra, ficando vetada a abertura das lojas nesse dia. Oficialmente, essa data foi estabelecida pela Lei 12.790, em 14 de março de 2013, representando uma importante conquista histórica para os trabalhadores do comércio, que buscavam melhores condições de trabalho. Você está acompanhando? O movimento é esse, o movimento em Presidente Dutra, em Presidente Dutra, até o número de veículos, que vem muitos veículos, Presidente Dutra que chega a atender por volta de 15 municípios e com o vizinho, e o movimento é esse. Geralmente, em dias normais, sem essa do feriado, quase que não tem estacionamento. Hoje, você encontra estacionamento. Muita gente vem das cidades de cinco vizinhos fazer compra no comércio de Presidente Dutra. Mas lembrando que órgãos municipais, órgãos estaduais, agências bancárias, funcionando normalmente, funcionando tudo normal. Mas, com relação ao comércio, é isso. Algumas lojas estão abertas. Porque é feito um acordo com o trabalhador. Esse será remunerado, o extra, ou terá um descanso de acordo com a Associação do Comércio em Presidente Dutra. Obrigado, Paulo, pelas informações. Você acompanhou aí, né? O pouco movimento no centro da cidade de Presidente Dutra em alusão ao dia do comerciário. Muitas lojas fechadas, alguns estabelecimentos ficaram abertos até o meio-dia, mas agora também na parte da tarde, todo mundo em casa descansando. Obrigado. Obrigado.